Olha, que coisa linda O modo feliz, Zeca Aí eu boto o gai em tudo e eu fico arretado Dizendo que eu não sou homem direito Não é? Moleque, quando não dá carinho ao homem, merece o que, Zeca? Não é gai mesmo, mu Até um beijo para a Daini, ela não quer Dispensa, Zeca É não? Bota um H em tudo Ei, Zeca, mas tu acha que ela merece o teu amor? Ela é merecedora disso? Merece que eu amo ela Merece, mas... E ela te ama? Se ela me ama, não sei não, vou descobrir Bom dia Deixa eu dormir, porra Nem dormi direito Ei, porra Dá um bom dia aqui, Zeca Só um bom dia, só para você voltar aqui Deixa eu dormir, deixa eu dormir Ah, bom dia, bom dia O jogo da tua vida É responder umas perguntas, senta aqui É o que? Quem? Senta aqui, porra Aí vai botar uma caixinha de perguntas aqui Aí a galera vai perguntar Aí a gente vai responder Aí tu está entendendo Estou Pronto, então Responde, Zeca Responde Vai, Zeca, manda um salve para a Deide Costa Deide Costa, vai Não sabe para a Deide Costa Deide Costa Gosto disso, vai O problema é dela Ninguém manda na vida dela, não Estou aperreado com nada, não Estou aperreado, não é? Estou, não Poxa, e tu vai deixar para lá? Vai deixar por isso mesmo? Não, porra Tu vende quatro? Tu vende quatro, Zeca A quanto é o celular? Quinhentos Como é o celular? Grandão Tu vende quatro ou não? Quem vai dar quinhentos com o celular? Qualquer um, né, porra Vinte e dois zero dois O que? Deixa eu dormir, meu irmão Depois de dar massa a dez Tu fala a tua ideia Deixa eu dormir Desde que eu não dormia ainda Fala só o número Vinte e dois zero dois E o que mais? Bom dia Arthur já escovou os dentes hoje, Zeca? Eu já escovei os dentes? É, não Escovei, claro Escovei Eu escovei, rapaziada Zeca é virgem Tu te imagina Eu não Todo mundo sabe Que tu é vírgido Vai Vai, responde essa daí, Zeca Tu tem bafo de merda? Hein, Zeca? Sai, deixa eu dormir, meu irmão Eu não vou andar aqui e se pirra mais, não Hoje é o último dia Tu vai ver se eu ando com ele mais Se você ganha duzentos Dava sem cueca pra um mendigo E aí, tu dava? Tu dava, Zeca? Manda um abraço pra Paula Tejano Um abraço Paula Tejano Paula Tejano Um abraço bem apertado em Paula Tejano, vai Um abraço bem apertado em Paula Tejano, tá ideia? Um abraço pra Paula Tejano Que liberdade Eu nem sabia que ia cair daqui de cima Ai, rindo de que A verdade é que ele chorou A ficar aqui Caraca, meu Deus Olha, Zeca Esse é com a saída a descongelar, Zeca Olha, rapaziada Ai, que coisa linda É o Zoc do intruso formigueiro Aquelas coisas mesmo Ele é muito parecido De verdade É um dos mais idênticos O misericórdia Calma, gente Calma Calma, Zeca Vai fazer o que? Vai parar nós Libera aí, libera aí Libera aí que eu vou deitar aqui, porra Tem que deitar Vai, meu filho Bota em palavra Espera aí, calma Nossa, menininho Caralho Sempre dá, né? Sempre dá E aí, Zeca Ei, boy, teu osso tá doendo Teu osso tá doendo, viu, Antônio Esse bicho é doendo Olha, ele abriu Abriu grande Vai, porra Vai, vai Meu filho, desodorante Pelo amor de Deus Não, tá vacilando Passei Foda-se com essa gotinha De ontem Cara, vai comer Tu vai se Olha, só fala merda Tu vai comer um tabaco Eu? Eu? Vou Mas e tu já? Tu já pegou alguém? Nunca pegou? Cara, quem come essa merda Que nem tu E anda assim Nunca comeu uma porfinha E tu também Nunca pegou Tu quer falar o que? O que de mim? Agora eu tava com a minha mulher Tu tava com a mulher Pra comer Tu quer O pai dela chegou Boa tarde, tropa Leva o Zeca ali agora Regatar a Rebeca pra ele Patrocina aqui do homem Aquelas coisas mesmo Aguarde aí Deixa o Zeca lindo Tá ligado Que vai dar certo Aquelas coisas mesmo Aguarde aí Tu tá me traindo Eu tô traindo Tô com ninguém gay não Eu não mando ele Putar nada Olha o Ioto Dançando com a amiga Eu não mando ele Putar nada Internet Eu vou querendo mais não Posso gravar tudo E ela né Mostra pra tua esposa Que tu tá com ela Olha Tu é casado Tu é casado Tu não é casado Eu já disse a tu Que tu não vai andar comigo Que bom Erro jeito Tu não é casado Tu não é Isso só conversa merda Tu não é casado Eu sou casado com quem? Que a menina lá de Uma viagem de Simone Sei disso não Simone não é tu não Simone não é essa não Sei não Simone não é essa não É a outra Zeca Contra aí Pega essa camisa aqui Vê Dá pra botar pra carregar A bagulha não Pra carregar o que? Material Não Isso aqui é pro cara Sair pro shopping Né Zeca Vai mais de 5 dias que eu tomo banho Não sai do couro É É luz Vai mais de 5 dias que eu tomo banho Todo dia tomando banho 5 dias e não sai o cheiro Agora foi caro Que perfume é esse? É não Eu não vi se não Botando lá não Só tem cheiro de água Um bagulho de água É 5 dias que eu tomo banho Ainda tá o cheiro do perfume Você tava ontem com a amiga Eu tava com ninguém Tava com a galega e a morena Mentira Como nem de casa sair No hotel foi não 8 horas 8 horas Eu dormi É mentira dele Tu vai na onda dele Ou vai na minha É mentira dele Eu já desatou Que eu não adoro que esse pirra não Que esse pirra quer me prejudicar Esse pirra foi enviado pelo demônio Ei Zeca Ei Zeca Ele pensa que eu não tô ligado dele Mesmo jeito de Diogo Eu fiz de carrinho Xangô A tatuagem no braço O cab... Quem é que passa fome aqui? Quem é que passa fome aqui? Tu é passa fome Eu sou passa fome? Tu é passa fome pra mim Fica com essa merda nos cantos Ele tem as coisas porque o pai dele dá E eu tenho porque trabalho E aí Quem é que passa fome? Eu ou ele? Ele E olha os bagulhos Tá vacilando Vuzeka Tá vacilando Quem é que passa fome aqui? Quem é que passa fome aqui? Tu é passa fome Tu e teu pai é dois passa fome Meu pai também é passa fome É não Tu e teu pai é dois passa fome pra mim Eu gastava 18 mil reais numa noite de cerveja Essa história Todo mundo já sabe que é mentira É mentira Mas ele tem que dar tudo aqui a nós É que vai dar as seis camisas, seis bermudas Pô não Tu não já ajudou a gente não, Marco? Tem que pegar mais Tem que pegar mais, né, porra? Só pegar sem a camisa Não é, tá Eu tô dizendo que o cara já ajudou a gente E tu falando Falando merda aí Pois não Ele não já ajudou a gente Deu um peço Ele não quer nem falar o nome dele Ó, se liga aí Pô, um bocado de pega Representou aqui pro Zeca Sandália, perfume, tudo e tudo Agora fala da promoção Que tá dentro das camisas Das camisas Camisa bonita ele tem, ó Tudo importada Rapaziada É pra queimar o estoque É pra queimar o estoque Fala o preço, Zeca Das camisas Elevando a partir de 10 peças Tá saindo por quanto cada uma? 15 real Barato ou não, Zeca? De graça De graça, ó A galera vai comprar muito ou não? De graça Vai perder tempo, rapaziada O arroba tá aí na tela Bermuda de homem Caramba Bermuda de homem É, tudo e tudo aqui De homem Louca Só as bermudas de qualidade mesmo, pô Agora dá ideia aí Pra galera seguir Comprar muito, pô Fica o arroba E compra em mundo Ajuda aí a loja do meu amigo Ele merece Ele merece Ele pode ter a felicidade da vida Com a esposa dele É verdade Que Deus abençoa ele Vai abençoar muito E os seguidores Vai comprar tudo Pra queimar o estoque, né não, Zeca? Geral fazendo As suas pedidas aí Vou trabalhar Falando que veio pelo Braz E pelo Zeca Aquelas coisas mesmo Sigam o arroba E comprem muito Comprei muito E aí E aí Obrigado.